10 para as 10 Dia 13 de outubro 10 para as 10 chegamos aqui Olha como está Como ficará até a gente Terminar o dia 10 ou 13 de outubro Olha lá Está aí a parede Divisão A parede aqui também já foi dada Uma demão de seladora Portão aqui para terminar Vamos pintá-lo Vamos trabalhar na frente da casa Aqui está meu Chuvou Chuvou Chuvoso 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 Vamos lá Tem essa parede aqui para terminar Olha lá Vamos mudar a cor aqui do Tonalidade Bem errada a tonalidade Aqui também tem que aprontar Olha o Micael Olha o Eduardo aí Olha o Thiago aí Está tudo aí Minha marca aí Pode fazer Olha o que bonito Está ficando Olha o Micael Vamos lá Vamos lá ver O caminho foi feito Olha lá Baixo da escada Está bonitão Feito o rodado Aqui embaixo Feito o rodado Vamos medir a calha Vamos medir a calha Calha da casa toda Vamos colocar na casa toda Vamos lixar a parede Parecer ela novinha de novo Olha só Ó Não sai Não tem pó Não tem nada Filme 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 Filme